Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mickers, tô trazendo mais um vídeo pra vocês galera Então galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando sabe o que? Uma textura bem top Uma textura galera, como você pode ver já tá esse porquinho aqui bem lindão mesmo Olha a galinha mesmo, muito top Essa textura galera tá lá no MSP Master Eu vou estar mostrando tudo, ou praticamente quase tudo né galera da textura Porque é muita coisa, modifica tudo Pra vocês terem noção, eu tava até bugando quando eu tava jogando antes Tava até bugando meu, e não costumo bugando meu Então galera, mas antes de começar eu queria avisar vocês que lançou o Pokémon GO Foi ontem umas 10, 11 horas da noite Foi quase na hora que eu postei meu vídeo de Pokémon GO também Então se você não viu, dá uma olhada lá Então lançou o download, tá lá na Play Store Eu só tô lembrando, acho que todo mundo já deve saber Mas talvez algum de vocês não saibam né Então vamos continuar com a textura A textura tá lá no MSP Master já já Eu vou mostrar pra vocês galera Então bora ver tudo que modificou né Modificou na verdade tudo Olha os blocos Olha o Dima O Dima, o Dima é top Dima porque diamante na vida real é um Ele é branco mesmo, é difícil encontrar um azul Então é bem parecido mesmo galera Vamos ver como fica a Esmeralda A Esmeralda eu acho que ela não sei como é Deve ser verde mesmo Mas então galera, olha isso meu Olha o bloco de grama Isso que é bloco de grama, é grama mesmo Tudo grama A gente quebrar aqui a gente vai podendo ver a terra Que é bem diferente mesmo Então eu vou mostrar a craft table Mas antes É baú É baú Baú parece ser dourado ou de bronze De bronze eu vou parecer Então galera, olha essa vaca Uma vaquinha leiteira É, vaquinha leiteira Vem dar leitinho pra mim Galera, desculpa Eles estão bugando um pouco Porque a textura é muito grande mesmo galera Pra baixar é até que rápido Mas quando você entra Buga um pouco Olha isso Então eu vou mostrar Continuar mostrando aqui pra vocês né galera Olha a porta de ferro Parece uma porta de uma prisão meu Prisão de segurança máxima ainda meu Olha o relógio galera Isso do que relógio Isso devia ser normal né Porque o relógio dela não parece nada com o relógio Olha a água Galera, isso que é água Água com um desíduo que eu achei mais legal meu Olha isso Ele é totalmente transparente Olha Olha aqui tem mais água Galera, isso tá lindo E o sol também galera O sol é redondo né Vamos continuar mostrando aqui galera Olha a lava Vamos mostrar a lavinha Nossa, isso é a lava Galera do céu Que lava linda Linda Merece o like de vocês meu Merece o like mesmo Vai ter alguns mobs aqui Eu não vou estar mostrando todos Mas eu vou mostrar o zumbi Vai estar pegando fogo Até bugou um pouco O zumbi parece que não dá pra ver Ele é porque está pegando fogo né Vamos mostrar então O cavalo O cavalo deve ser muito Mas muito Mas muito top Epa, cavalo Quero um cavalão Nossa galera Eu pensei que o cavalo seria top Parece um cavalo zumbi Nossa, vamos ver se tem outro Vamos ver aqui Olha isso galera Cavalo nosso Eu pensei que seria top Vamos ver se tem um creper Creper lindo meu Lindo meu Vamos ver sabe o que Sabe o que A coco vaca Meu Deus Meu Deus A gente teve a sorte de nascer perto de uma vila meu Que eu vou estar podendo mostrar mais blocos e itens também né Olha a porta de madeira ali E olha os aldeões meu Olha isso meu Olha Galera top Olha a plantação Isso que é plantação hein Plantação Olha o trigo Parece que é trigo mesmo Vamos continuar mostrando aqui Pra eva cheixe né galera Pra eva cheixe Olha as armaduras meu A armadura de Dima Vamos ver se a armadura de Dima Veja como é que fica Dima é de minha de mão Top topinho Topão Galera se tá vendo o vídeo não deixa o like Deixa o like no vídeo E agora eu vou estar mostrando sabe o que Areia 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 E galera eu vou mostrar sabe o que agora O lugar onde tá Essa textura top né galera Mas antes olha isso Olha isso top Então galera já volto Então galera já estamos aqui no MSP Master E vou estar mostrando pra vocês o lugar Onde tá essa textura top É só você entrar em texturas E olha logo a primeira Mas talvez você esteja vendo o vídeo Um mês depois Talvez alguns dias depois Dela não vai estar logo no começo Porque o MSP Master Lança texturas todos os dias novas Então é só se você descer um pouco E procurar ela O nome dela é Pichel Reality 0.15.x Pra qualquer um Pichel Reality Tá mostrando aqui ó Dá pra vocês verem bem eu acho Então galera é só você clicar aqui Vai começar a baixar E a textura é top Então galera foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aqui o like E se você tá vendo o vídeo E não é inscrito galera Inscreva-se Pra você tá podendo acompanhar Os próximos vídeos né Então foi isso Valeu falou e fui